Banda Vale Nais e DJ Kelly A nova onda da Bahia Hummm Sei E já fiz tudo pra mim Acostumar A tua pele ao sentir O teu cheiro bom Mas sem você Não dá pra ficar Ah Sei Já passei por coisas Que nem queria passar No fundo eu me cansei De tanto te esperar Mas sem você Não dá pra gritar E me cansar Vou te esquecer Eu sei que vou Eu vou amar outra alguém Que queira me amar também Que viva só pra me amar Amar Sei Já passei por coisas Que nem queria passar No fundo eu me cansei Acredito Não te esperar Mas sem você Não dá pra ficar E me cansar Vou te esquecer Eu sei que vou Eu vou amar outra alguém Que queira me amar também Que viva só pra me amar Amar Hoje eu sei que sofri Hoje eu sei que sofri Mas voltei a sorrir Te amei como nunca pude amar Mas pensei Mas pensei e refleti Hoje eu sei que aprendi Chega e eu não quero mais sofrer Vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu vou amar outra alguém Que queira me amar também Que viva só pra me amar Que viva só pra me amar Amar Eu vou te esquecer Eu sei que vou 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 te esquecer Eu sei que vou Vou Eu vou amar outra alguém Que que queira me amar também Que queira me amar também Amar Eu vou te esquecer Eu sei que vou Vou Eu vou Eu vou amar outra alguém Que queira me amar também Vou Que viva só pra me amar 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 Amar